Música Preso nessa cela De ossos, carne e sangue Dando ordens a quem não sabe Obedecendo a quem tem Só espero a hora Em que o mundo estanque Pra me aproveitar do conforto De não ser mais ninguém E eu vou virar a própria mesa Quero ir lá numa nova alcateia Vou meter um balão branco Nas ideias e sair por aí Trazer Jesus num amorto Cheguei vara dos acostamentos Bob Dylan numa antiga foto Que é sustentante dos tratamentos Joleno de outras estradas Easy Rider do que dá eclipse São com medas letras afagadas E Arcanjo Gabriel sem a porta Nada no passado Todo no futuro Espalhando o que já está morto Pro que é vivo crescer Sob a luz da lua Sob a luz da lua Mesmo com o sol claro Não importa o preço que eu pague O meu negócio é viver Eu vou virar a própria mesa Quero ir lá numa nova alcateia Nova alcateia Vou meter um balão branco Nas ideias e sair por aí Pra ser Jesus num amorto Boa caminho sem mim Eu vou virar a própria mesa Quero ir lá numa nova alcateia Nova alcateia Vou meter um balão branco Nas ideias e sair por aí Pra ser Jesus num amorto Cheguei para dos acostamentos Bob Dylan numa antiga foto Que é sustentante dos tratamentos Joleno de outras estradas Easy Rider do que dá eclipse São com belas letras apagadas E a canja o Gabriel Sem a boca me Sob a luz da lua Mesmo com o sol claro Preso nessa cela Eu vou virar pra você Um boredom branco As iotas do céu As iotas do céu As iotas do céu Obrigado.